bem vindos alunos a nossa primeira aula de windows 10 como prometido lá no outro canal é esse é um novo canal que nós criamos somente pra começar do zero sobre windows 10 é necessário que você está aí no set e não permaneça no set pessoal eu atualize entendeu o seu computador se o seu computador não dá para atualizar é futuramente é veja se dá para aumentar é a capacidade do seu computador e se não der infelizmente tem certas situações que às vezes a pessoa tem até que comprar um computador novo né porque o windows 10 né ele tem que ter um computador realmente bom porque senão é muito pesado é para computadores antigos está pessoal então lá no outro canal nós estamos falando muito de windows 7 mas hoje nós vamos dar essa introdução aí de windows 10 espero que você é acompanhe todas as aulas passo a passo não pule aula pra você não ficar perdido tá porque se você quer ser é uma fera e no computador digo assim é já dominar o seu o seu computador sozinho tá sem precisar de ninguém é preciso que você siga um passo a passo tá e eu fazer isso tudo é lentamente para que você venha pegar tá se você é uma pessoa que que não gosta de introdução infelizmente você não vai aprender tá pessoal porque tem gente que que entra assim não tem paciência para assistir aula imagina se fosse pra ler né então é se você tem é se você é uma pessoa que quer aprender realmente então fica aí no vídeo até o final do que e depois passe para a próxima aula que vai ser lançado em breve ou de repente é no próximo ano próximo dia já tá já vai estar disponível ok então vamos lá a história é da microsoft dois amigos de escola bill gates tá foque sempre nesse nome aqui ó que você vai escutar muito esse nome aí tá bill gates apagar aqui e é que deixou a faculdade de de harvard né e por além que igualmente abandonou a faculdade de Washington juntos mudaria um rumo da informática dois amigos tá que estudavam em uma faculdade aonde estudar um programação né e abandonaram né e juntos né os dois mudariam o rumo da da informática né então os dois tinham muitas ideias em comum em comuns entre elas viver do mundo da programação né se você já ouviu falar nessa palavra programação programação é eles estudavam nessa faculdade né porque todos os programas as sites né youtube todos eles passam por uma o código na onde a pessoa aprende uma uma linguagem de programação para fazer aplicativo fazer programa fazer sistemas operacionais entendeu tudo tudo dentro da programação e algumas coisas a mais tá deixou só pagar aqui e aí é só mais um momentinho eu acho que deu uma travadinha aqui pessoal mas creio que a gente vai conseguir apagar pronto apaguei vamos lá os dois tinham ideias em comuns e entre elas viver da programação né que eu já tinha explicado aqui a ideia inicial não era desenvolver computadores e sim desenvolver sistemas para um computador da época chamado altaio 8800 que foi lançado em 1974 tá trabalhavam cada um em sua casa esta parceria parecia estar no caminho certo no no final de 1976 começou a colher frutos dos seus projetos com o nascimento da microsoft que já seria registrada com uma marca quem é que não conhece já ouviu falar nesse nome né quem é que não conhece a microsoft tá uma grande empresa de sistema operacional entendeu então vamos lá vamos dar continuidade aí o sucesso é foi tão grande que que bill gates né que bill e tiveram tiveram a necessidade de abrir o seu primeiro escritório internacional que foi no japão isto para que a microsoft conseguisse vender seus produtos também fora dos estados unidos é mas você já parou para pensar porque deste nome microsoft né muita gente pronuncia esse nome aqui mas não sabe o seu significado não é você vai aprender agora esta ideia partiu da junção das palavras microcomputer tá que microcomputador em inglês e software que é programas em inglês e a junção dessas duas palavras tá surgiu aí então a microsoft que é micro software tá então vamos dar uma avançada vamos falar do primeiro sistema operacional eu cheguei a pegar esse primeiro sistema operacional tá pessoal mas muito pouco mais ele era um sistema que você tinha que digitar aprender digitar códigos em uma tela preta é como deixa eu botar botar aqui cmd né praticamente sistema operacional era uma tela assim ó preta aonde você tinha que digitar códigos tá tinha que digitar código dentro dessa tela preta para acessar pastas arquivos tá era bem complicado tá você tinha que gravar bastante código o primeiro sistema operacional o primeiro sistema operacional steve balmer um antigo colega de bill gates na faculdade de havard foi um dos mais importantes nomes da companhia pois ocuparia o cargo de ceo da empresa se o que significa 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 essa palavra que se ou se ou é a sigla inglesa é chief executive officer o que quer que no mundo corporativo brasileiro é similar ao cargo diretor executivo tá balmer era a pessoa com maior autoridade hierarquia operacional na empresa ao longo do tempo se tornou o responsável pelas estratégias e visões futuras da microsoft se aumentar um pouquinho mais tá vendo aqui aqui a tela do sistema tá vendo ó acho que eu mostrei ali pra vocês a que tinha que criar vários criar digitar vários códigos na tela para acessar os seus arquivos né em 1980 a empresa com a ajuda de balmer fecha o acordo com a ibm que era outra empresa de computadores que procurava por um sistema operacional para o seu novo computador assim foi a microsoft que vendeu o seu primeiro sistema operacional tá ele tinha uma máquina tá e aquela máquina para para funcionar precisaria de um sistema tá sistema operacional porque se você tem um computador porque se você tem um computador que se você tem um computador mas não tem um sistema você praticamente não tem nada porque um depende do outro tá então vamos seguir em frente a microsoft a microsoft aí vendeu o seu primeiro sistema operacional é chamado que dóis tá que dóis tem um tracinho aqui no meio que dóis e adequado para e adequado para transformá-lo então em ms2 que era o primeiro sistema operacional criado aí tá agora vamos lá em 1982 a microsoft começaria a desenvolver aplicações para computadores apple tá tá aqui ó empresa de steve jobs não sei se você já ouviu falar nesse nome aí na tua vida é quem foi steve jobs steve jobs o cara foi o fundador da empresa saúde foi o fundador da empresa imprent policy aplicante do iphone e voltando aqui seguindo aqui a nossa aula aion que não passa mais acima se eu vê que está gravando então vamos lá agora pattern pessoal do primeiro é do segundo é sistema operacional primeiro foi ms2 e agora o segundo é esse sistema operacional que é o Windows 1.0 talvez para você essa palavra aí seria grande novidade para você que está começando no mundo da computação em 1983 a Microsoft precisava desenvolver algum sistema operacional mais fácil de ser utilizado mais intuitivo pois o MS-DOS não era tão fácil assim de ser utilizado já pensou se hoje em dia fosse o MS-DOS hoje em dia seria difícil mas graça a sabedoria desses dois homens que Deus deu e eles conseguiram chegar nesse sistema que temos hoje que muita gente critica mas não sabe o quanto que eles trabalharam para desenvolver esse sistema então temos que ser agradecidos a eles por isso e foi neste momento que a companhia iniciou o desenvolvimento do Windows 1.0 primeiro sistema operacional baseado em janelas janelas pessoal aqui está um exemplo a nossa tela aqui seria uma janela seria um exemplo de janela vamos lá cadê onde paramos baseado em janela para proporcionar ao usuário um fácil manuseio tá dois anos depois a Microsoft começou as vendas do Windows 1.0 que foi uma evolução do sistema operacional atrelado a ele surgiu o nome mouse que em inglês quer dizer quer dizer quer dizer que em português quer dizer rato tá o Windows 1.0 teria novidades como calculadora tá que lá no MS-DOS não tinha relógio né que também não tinha e o Windows o Windows 1.0 como se fosse um Word que era usado na digitação de texto e até um joguinho chamado Reverse acabava ali a necessidade de digitar comandos né que na época a gente tem que digitar comandos tá como era realizado no MS-DOS Yes bastaria apontar e clicar tá por isso tinha o mouse aí você apontava clicava pronto já estava já estava solucionado aí o seu problema bill gates afirmou na época que o windows 1.0 seria um sistema único e desenvolvido para pessoas realmente precisavam trabalhar com computadores né e aí pessoal depois surgiu o outro sistema acima desse aí do windows 1.0 surgiria o windows 95 após algumas versões o sistema operacional windows 95 se transformou na maior evolução até o momento seja pelo visual inovador como também pela inclusão do menu iniciar menu iniciar para quem não sabe esse menuzinho aqui ó tá aqui no canto que a informática que há para mim não iniciar isso aqui ó aí abre essa parte aqui tá e seu lançamento foi muito aguardado por todos interessados em informática vamos avançar tá vamos avançar aqui vamos ver se eu avancei demais aqui pessoal só um momentinho só para ver um não tá certo pensei que eu tinha avançado aí até demais né então vamos pra cá um comercial apareceu na tv com a música star me up star me up acredito que a pronúncia seja essa dois roll stones enquanto aparecia algumas imagens de pessoas utilizando windows 95 você poderá assistir o vídeo voltar voltando para interatividade né clicando no ícone era um ícone de um símbolo de vídeo tá após assisti-lo volta para a postila continuando lendo o windows 95 sei que é pra tá pedindo para você voltar para ler ali o windows 95 né o windows 95 tinha suporte integrado com a internet que na época ainda era novidade para alguns usuários junto com o menu iniciar o windows veio com a barra de tarefa né e com os botões é maximizar 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 e fechar e fechar perdão minimizar maximizar e fechar que seria isso seria esses três botões aqui em cima tá vendo ó tá aqui ó esse aqui é o minimizar o maximizar tá que ele tem uma função de fazer isso na tela do meio tá ó nós abrimos ele volta ao normal certo e isso é que teria função que seria o fechar que seria o x está ea nossa barra de tarefa seria essa barra de baixo aqui tá pessoal essa barra aqui que eu tô apontando aqui tá toda essa barra tá ok então lá seguindo aí windows 98 eu cheguei a pegar todo o sistema tá pessoal cheguei a pegar todos eles tá inclusive um pedacinho do ms2 ainda era bem novinho entendeu cheguei a dar umas clicada nele mas eu peguei bastante esse aqui ó windows 98 tem participei bastante dele fiz até curso de informática nessa época ó em 1998 o windows 98 foi o sucessor do windows 95 onde o principal a principal novidade estava na maior integração com a internet internet pois no pacote vinha um navegador chamado internet explore tá internet explore é versão 4.0 que seria um navegador navegador é onde você clica para para entrar na internet tá aqui ó isso aqui seria um navegador só que você quer dar da microsoft esse é que seria um outro navegador que seria do google tá e esse é que seria um outro navegador da do mozilla firefox então existe aí além desses navegadores existe outros tipos mas esses aqui são os principais né então quando se falar em navegador tá são esses que você clica lá e você consegue é digitar o endereço de onde você quer entrar www.google.com.br e navegar pela internet então esses são chamados navegadores tá por isso que eu tô explicando aí pra você entender melhor então a primeira versão aí era o windows explore na que dava bastante probleminha né então lá é o windows 95 era muito instável isto era dito pela maioria dos usuários e o 98 foi apresentado como sistema operacional com mais estabilidade tá é nasci ali na barra de ferramenta implementa o ícone de acesso rápido aqueles atalhos de aplicativo que você encontra na parte inferior da tela ao lado direito do menu iniciar que seria aqui do lado tá pessoal seria aqui do lado aqui no caso aqui do você que tá no set aí já é diferente aqui já já é do lado da menor aí acessa aqui todos os aplicativos aqui ao lado da barra aqui que a gente vai aprender é mais na frente tá pessoal eu vou encerrar essa primeira aula nós paramos na página 14 tá dessa aula espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixe aí nos comentários tá lembrando que essa apostila essa apostila ela não é gratuita para quem quer adquirir tá ela tá aí no link da descrição é um livro digital deixando bem claro você recebe no seu e-mail mas se você não quero a apostila tá você vai assistir aí as aulas normalmente gratuitamente aí para você porque a por que tem que pagar apostila lá o livro digital é uma ajuda para o canal tá pessoal porque esse canal aquele não é monetizado então gravar essas aulas requer tempo tá eu tenho que separar um pouco do meu tempo trabalho fora tenho que dar atenção para minha família e quando eu dou um tempo para internet eu abandono tudo isso tá então essa apostila por isso ela está sendo cobrada que é um livro digital que você compra e recebe no teu e-mail mas se você não quiser adquirir não tem problema assista as aulas no final aí se você quiser me ajudar o que que você vai fazer é você vai dar um joinha e vai dizer um gostei tá e se você puder compartilhar esse vídeo você vai compartilhar ele na nas suas redes sociais é no seu no seu whatsapp ou qualquer lugar que você queira compartilhar tá então vou deixar o link na descrição para você tá bom um abraço aí a todos e até a próxima aula que você vai ser aula número 2 essa aula número 1 e até mais até a próxima aula